Fala, galera! Beleza? Eu sou a Nathalia Aimé e tá começando mais um vídeo aqui no canal do Brenner. Tá eu e o Vini, aqui, é... Pra ficar cheiroso pra galera, né? Passa... Ai, faz todo sentido. Então tá sentindo o cheiro daqui. Hoje eu e o Vini, a gente decidiu fazer uma trollagem com o Brenner. Pra quem segue o Brenner lá no Instagram, sabe que ele comprou um celular novo. Ele está completamente apaixonado. Inclusive, ele nem tá deixando nós dois pegar no celular direito. Eu fui ver, eu quis nem encostar direito pra evitar, né, casa escurrada mesmo. Falei, vou evitar. Melhor, né? A gente tá falando um pouco mais baixo, porque, assim, o Brenner tá aí no estúdio, ele tá em uma reunião. Mas se a gente ficar falando alto, ele vai ouvir, né? Antes da gente começar, deixa seu like, se inscreve aqui no canal e ative o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo do Brenner. Inclusive, gente, se vocês quiserem mais trollagem comigo... Na verdade, mais trollagem não. Não, mais trollagem com ele. Isso, mais trollagem com o Brenner. A gente fazendo com ele. Deixa muito like e comenta aqui embaixo, porque tá só trollagem top. O que a gente fez? A gente já começou a arquitetar desde cedo. Quando o Vini veio pra cá, eu pedi pra ele passar numa lojinha. E ele me trouxe uma película. Então vocês já imaginam o que eu vou fazer. Isso aqui é a película pro celular do Brenner. O que a gente vai fazer com essa película, Vini? A gente comprou uma película pra quebrar a película. Inclusive, tem que arrumar um vídeo e pedir o celular dele, né, que tá lá com ele. É, isso é um problema. Mas enfim, a ideia é a gente quebrar a película e colar por cima. Porque no desespero ele vai olhar e ver a película quebrada. Vai pensar, minha tela nova. E gente, ele sabe que eu sou super desastrada. E tanto que eu nem tô pegando o celular dele. Que é um celular muito novinho. Eu acho que eu vou pedir pra tirar a foto, Vini. Aí você pode falar, tipo, ah, meu celular tá... Você pede o meu celular pra tirar a foto e eu vou falar que tá descarregado. Aí você fala assim, amor, posso pegar o seu então? E aí a gente começa a arquitetar esse plano. Caraca, garotinho. A parte mais difícil é pegar o celular. Pegou, acabou. Vamos lá, Ney, Vini. Vamos, vamos. Vamos lá. Aô, e aí? Claro. Tá na reunião aqui, mano. Tá bom? Deu bom, deu bom. Era, a gente tava lendo o roteiro e tal do próximo filme. Ah, não tá na hora. Tá precisando de ajuda alguma coisa aí? Ou não. Eu tô só pegando aqui os vídeos que a galera mais gostou, mas curtiu. Pra já não dar pra fazer a parte 2. Hum, bobo, tal. Eu tô aqui, quero gravar uns tiktoks. Ô, eu também, velho. Eu tô querendo gravar uns tiktoks. Na moral, é bom mesmo, hein? Porque eu posso, eu posso. Eu quero postar shorts no canal, a galera gosta bastante. Eu quero postar mais. Tanto é pouco que você me posta. Ô, se animar, eu animo de gravar agora. Se anima? Você me empresta o seu lá então, porque o meu tem memória cheia. Eu vou só acabar de pegar o negócio aqui, vocês vão gravando. O meu tá com 3% de bateria. Vamos, eu me empresto. Nuo e gravar uns tiktoks nesse seu lado, brinda, hein? Tá 59%. Deve ficar bom. Dá pra gravar. Tá de boa. Dá pra prestar de boa? Tá. Cuidado, hein, amor. Pelo amor de Deus. Deixa eu te ajudar, ó. É sereno, você vai no ovo. Tá bom. Pode deixar, eu... Pode deixar. Caraca, o vídeo tá aqui, filhão. Xuxa, velho. É. Ô, tá com película aqui atrás, tá? Ó, essa capinha aqui... Você pode jogar do último andar do prédio que não quer. Vamos fazer um teste? Só testar. Só testar, só testar. Tô brincando. É brincadeira, né? Passa a ser real, né? Bota aqui em cima, que eu não botei nem na mesa, não. É, foi. Tá vendo que eu chato com cuidado. Vou abrir aqui. E, Vini, também. Foi, foi. Caraca, que película grossa essa. Essa película é boa, né? Nossa, gente. É. Tinha que ter comprado uma película mais... Uma película ruim. Mais fininha. Mas eu acho que talvez fica mais real. Fica mais real? Como o celular dele já tá com película, pra não ficar... É, porque senão na hora de tirar, tira a película real, né? Eu tô passando a mão aqui pra perder a cola. Vou passar o paninho. Vamos lá, três, dois, três. Caraca, gente. Mas não pode partir no meio, não, Natália. Não pode partir no meio, não. Não pode partir no meio, não. Tem que só dar uns trincados, entendeu? Eu acho que assim não vai. Eu acho que você comprou uma película muito dura. Calma, calma, calma. No meio, essa película é boa, né? E agora? Ele comprou a melhor película que tinha no lugar, gente. Não, é porque só tinha essa, né? Não tinha outra opção. Eu vou tentar arrumar uma chave de fenda, alguma coisa. Isso. E aí a gente... A gente tem que pôr num fundo mais durinho, pra gente poder bater. É verdade. Só que também não pode dar muito barulho, né? Senão o Breno vai ter que pôr um barulho aí, sim. É verdade, peraí. Mas vai dar tudo certo. Calma, galera. Nós vamos conseguir quebrar e já volto com vocês. Galera, é o seguinte. A gente pegou esse teco aqui. Tietinha aqui em casa já mou a faca. E eu vou bater aqui. Cuidado, né, Nat. Um, dois, três e... Já quebrou bem. Quebrou demais. Olha isso. Vou bater mais. Segura. Ai, gente, tá saindo tanto de negócio. Mas eu acho que... Ó, eu acho que pode fazer assim. Ah, agora deu bom. Porque agora ela ficou molenga. Ela ficou molenga. Ó, Vini, isso é uma sacanagem que a gente tá fazendo. Vamos fazer um teste aqui já. Coloca. Vamos limpar aqui, igual o pessoal que colocou. Olha aqui, galera. Mais perto. Ela tá muito rachada. Nossa. Nossa. Eu bloqueei aqui que vai dar pra galera. Olha isso, gente. Nossa. Olha que agonia que dá. Tá parecendo que a tela tá solta. Ó, quando pega assim com o fundo preto, ó lá, dá pra vir bem o rachado. Caraca. Vini, tinha uma ideia muito boa. Eu sei a senha do Brenner. Então, colocar... Sabe aquele negócio quando solar buga? De tela de bloqueio. Ah, senhora. Nossa. Caraca, galera. Olha isso, galera. Galera, peguei essa foto aqui e vou colocar de bloqueio de tela. Vini, ficou muito bom. Nossa. Ficou muito bom. Galera, agora é o seguinte. A gente tem que fazer um barulho. É, vou fazer. Que alguma coisa caindo no chão. Vamos guardar a prova no crime. Aqui, precisa a gente colocar o celular no chão, não. Pra ele chegar, fingir que tá pegando. Não, sim, sim. Mas aí tem alguma coisa que tem que cair. O que que pode cair? Pera. Eu acho que pode ser isso. Vamos fazer real assim pra dar o barulho perfeito? Vini. Melhor não, né? É, melhor não. Vamos jogar isso aqui, ó. Vamos fingir que a gente tá gravando. Vamos gravar isso aqui agora? Pode ir? Vai se tratar. Meu Deus. Nossa, Natália. Caraca. Nossa, Natália. É. Calma, calma. Nossa, mano. Não, vocês tão brincando, velho. Não, não, não. Não, não, pera aí, velho. Vocês tão brincando. Não, você deixou cair meu celular, amor. Ah, não, velho. Nossa, Zé. Nossa, ó, Vini. Foi sua culpa também. Não, foi eu não. Foi culpa do Vini. Você achou a tela toda, amor. Foi o Vini. Foi eu não. Ele não quis, o Vini não quis pegar o tripé. Não, velho, é o celular novo. O Vini, o Vini não quis pegar o tripé. Não, não. Você tava fazendo coreografia. O que que ele pede? Você que fez, bateu a minha mão no meu, eu tava segurando o celular. Olha isso. Dá pra sentir os cacos. Não fica passando a mão, você que conserta. Tá na garantia ainda. Ó, amor, garantia. Não é pra tela quebrada quando cai, não. Não. Não, velho, prestei meu celular pra vocês, pra vocês tirarem foto, vocês tirarem a hora que vocês caras, sabe? Mas aqui, tá ligando ainda. Você falou que ia ficar de olho, mano. Mas, Zé, um tipo, eu tava com a câmera, eu tava gravando, aí ela assim, aí ela foi fazer o movimento, aí pegou a mão. Mas eu não quero saber o que aconteceu, não, velho. E você ainda tá gravando? Não, é porque a gente tava gravando as dancinhas do TikTok. É, aí. Mas você tava gravando as dancinhas do TikTok com a câmera e com o meu celular? Não. Era um vídeo pro canal e pro TikTok. É mesmo, mano. Mas isso aqui, né? Amor, não fica triste, não. E a película que tinha aqui? Acho que ela quebrou. É, tá. Ela não ia trincar desse jeito, ela era de... De, tipo, de gel. Não, amor, trincou. Pior que eu acho que a mulher te enganou. Ah, mas eu acho que não quebrou muito, não. É lógico que quebrou, mano. Não, mas como é que tá, mano? Mas aqui, o Vini falou que vai te dar o celular dentro. Troca. Vini, dá o celular. Não, eu não quero. Gente, gente, deixa eu te falar. Isso aqui é o meu novo celular. Eu comprei agora. Vocês sabem. Oi, gente, deu meio ruim gravar. Eu troquei meu celular. Não, para de gravar aí, amor. Não, não para não. Eu tenho um lá. Eu tenho um lá. Qualquer coisa eu deixo que você... Você tem um desse? Não, não é desse. Assim, jogado lá no seu cara. Não, mas dá pra você conversar, mandar áudio. Ô, tem até aquele que é de teclado. Não quero saber, gente. É de boa. Vocês quebraram a minha tela, velho. Pelo menos, olha esse, salvou o TikTok da Natália também pra... Vocês vão pagar a minha tela. Não, de pagar, gente. É nossa, vocês vão pagar, amor? Não. Pelo amor de Deus. Ô, velho, mas essa ideia... Você sabe quanto tem essa tela, né? Isso deve ser uns 1.000, 1.500 reais. Aqui, ó. No mínimo. Não dá nem pra ver. Se olhar daqui... Ô, posso falar? O meu tá quebrado igual. Pera aí que eu vou pegar pra você ver. Juro, dá pra usar. Deixa eu te falar. Olha só, como se dá pra usar. Antes fosse só o seu do que o meu também. Só que o seu bugou foi a tela, né? Deu um bugado. O que é isso? Ó, velho, bugou minha tela, mano. Não era esse meu papel de parede, não. Não. Não era não? Não, bugou, ó lá. Ih, Vini, achei que era. Ô, amor, mas foi seu lado positivo. Agora a gente tá igual. A gente tá gêmeos. Gêmeos. Vini, agora é o seu. A vez do seu. Não, não, não. Vini. O meu que eu vou emprestar pra ele. Ô, pera aí. Você tá numa série? Você tá brincando com a situação? Amor, eu te vendo. Não, agora eu tô brincando. Não, para de gravar. Ô, velho, mas foi sem querer, Zeno. Você acha que a gente não tá... É pra gravar vídeo pro canal do TikTok. Aqui, não importa. Tiktok virar. Você acha que a gente ia querer quebrar a tela? A gente deu um pouco. Ah, não, então já que foi sem querer, então deixa a tela quebrada e eu vou ter que arcar mais consequências agora. Sim, porque foi sem querer. Ah, ah, você tá mentirando, velho. Isso aqui não pode, não. Ô, vai ficar tranquilo, velho. Ô, Vini, a gente deu mole, hein? Agora eu vou ter que entrar aqui em assistência técnica. O que você tá fazendo? Olha, eu tô olhando aqui o lugar pra forçar a tela nova. Não, amor. Não, quer ver eu consertar pra você? Vou consertar pra você agora. Eu aprendi, eu fiz... Que consertar... Não, não mexe, não. Não, vai estragar o todo. Você vai estragar tudo. Não, me dá um voto de confiança que eu conserto. Não, não dou. Não. Não, eu dei um voto de confiança que vocês quebraram. Na sua frente, na sua frente. Na sua frente. Amor, eu vou ligar aqui, ó. Que isso? Peraí, amor. Não, para, gente. Não, meu celular, de novo, não. De novo, não. Me dá. Me dá um voto de confiança que eu conserto. Então tá, então... Ó, vou deixar o meu celular de garantia, se eu não consertar. Se eu... Ó, eu vou te... Eu vou te dar, então. Se você estragar mais do que já tá estragado, você vai... Mas mais do que já tá estragado, tem como não, mais que estragar. Já tá estragado, já. Então tá. Vou. Então, toma. Vai, conserta aí. Se estragar, você vai arcar com as consequências. Não, eu vou consertar pra você. Ó, se eu tô tirando a capinha aqui... Ô, Zini. Só pra... Tirou até a capa, velho. Não, se eu tô tirando a capinha aqui... Não, não, não puxa, não. Você vai puxar a tela, velho. Confia, confia. Tá bom, você vai arcar. Confia. Confia, cara. O que você tá fazendo? Eu tô arrumando seu celular, cara. O que que é isso? Teste, três e... Vê se ficou novo. Vim, um, dois, três e... É trollagem! Isso aqui é só na tela de... Confere aí. Rodó. Olha a imagem que nós usamos. Oferei. Olha só, com certeza. Deixa eu pegar meu telefone. O Vini foi no negócio e comprou uma especialmente pra gente quebrar. Só que... Ô, velho, isso tudo então era uma película quebrada. Sim, e em cima da sua película. Exatamente. E o barulho foi a capinha do meu celular que eu joguei, né? Tudo pra pro lado, né? Eles estão brincando. Inclusive, mais uma novidade me dá isso aqui. Toma a câmera, o vídeo é pro seu canal. Já põe, já, né? Só pra não acontecer de verdade, né? É, vou limpar a tela primeiro, né? Porque eu fiquei cheio de migalhas aqui da tela anterior. Mas a... Tá, né? É, pelo menos não quebrou de verdade, né? Não quebrou de verdade, né? Tem que agradecer. Exatamente. Gente, tudo bem com vocês? Assim, dando oi pela primeira vez aqui. Não sabia nem que esse vídeo era pro meu canal. Agora vocês estão saindo de fininho. Não, é que agora... Trollou, foi embora. Não, não. Nosso papel tá cumprido. Entendi. Tá bem cumprido, meu. Entendeu? Inclusive, eu vou precisar disso aqui quando eu tiver um doce. Ah, entendi. Eu acabei de ser trollado o meu próprio canal, véi. A Natália, ela tá se superando. A Natália e o Vinho. Ó, seguinte. Eu vou então finalizar, né? Já que, graças a Deus, meu celular não quebrou. Inclusive, esse é meu celular novo, tá, gente? Não sei se vocês conhecem. Mas esse agora vai ser o celular que vai ser utilizado no canal. E é isso, galera. Tamo junto. Eu vou continuar. Vou até fechar aqui. Olha só, eu tava olhando pra comprar uma tela nova. Ainda bem, não vai ser preciso mais. É isso, galera. Obrigado pra quem viu eu ser trollado. É isso. Eu não sei nem como finalizar um vídeo assim. Segue o Vinho no canal dele. Tá aí na descrição. O canal da Natália também tá na descrição. Eles também tem canal. Eles fazem muitas trollagens, desafios, vlogs. Eles fazem muitos vídeos legais. Realmente, eu tenho que dar os créditos pra eles. Eu caí na trollagem. É isso, galera. Beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho